A partir desta segunda-feira, os usuários de Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro podem solicitar o registro profissional pela internet. O sistema de gerenciamento dessas informações foi utilizado aqui em Brasília de forma experimental no ano passado. Agora, com ampliação para outras regiões, o sistema passa a estar disponível em todo o país. De Brasília, Leandro Alarcon.